Fala, fala turma! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E aí, como é que vocês estão do outro lado da telinha? Tudo certinho? Tudo bem? Seguinte turma, mais um quartou por aqui, não é não? E hoje vamos começar um quadro novo aqui pra vocês, que chama Repertório Sem Desculpa. Como que vai funcionar? É a mesma coisa que eu tava trazendo um vídeo aula, só que eu vou até ter pedido de vocês e vou até trazendo aquelas músicas que não faltam no repertório, agora que tá voltando os barzinhos aí, né? Muita gente, eu sei aqui no meu canal, que tem vontade de tá querendo começar a tocar no barzinho. Muitos tocam, estão desautualizados. Então eu vou até trazendo só música atualizada, aquelas que não pode faltar no barzinho. Combinado? Vou tá adaptando também solos de violão, solos de teclado, tudo pra fazer na sanfona. Que muita gente também faz voz, violão e sanfona e acaba tendo que subir a sanfoneira fazer o solo, né? Aí dá aquela perdida. Então o repertório não tem desculpa, viu? Então vamos lá pro vídeo. Pra quando a gente começar, eu vou tá adaptando um solo aí da música do Luan Santana, que essa tá sempre sendo muito tocada agora nos barzinhos à volta, que é a Morena. Fechou? Se você já gostou do vídeo, corre, deixa o like aqui, tá bom? Se inscreve no canal e vamos que vamos. Sem muita rolação, bora pro vídeo. E seguinte, turma, o solo dessa música, que é mais ou menos assim, ó. Fechou? Então, seguinte, turma, vamos lá passar bem detalhadinho pra vocês. E ela começa, mais ou menos assim, passando o tom original pra vocês, fechou? Sol, sextinido, menor. Aqui, ó. Si, dó, sextinido, ré, sextinido, fá, sextinido, mi. E volto pro ré, sextinido. De novo, essa é a primeira partezinha, bem devagarinho, ó. Ó, si, dó, sextinido, ré, sextinido, fá, sextinido, mi e ré, sextinido. Certo? Ficaria mais ou menos assim, ó. Beleza? Essa é a primeira parte. Vai treinando ela bem devagarinho. Vai pegando uma partezinha, se não pegou ela, volta um pouquinho o vídeo, fechou? Vamos pra uma partezinha bem, ficou filé? Beleza, vamos continuar o próximo vídeo. Segunda parte do solo, essa você vai repetir igual a primeira, faz duas vezes ela, ó. Só que a única diferença é que começa duas vezes o si, né, ó. Beleza? Então, ó. Primeira. Segunda. Beleza? A terceira. Si. Si. Dó, sextinido e ré, sextinido. Beleza? A terceira parte. Então, vamos lá. Primeira. Segunda. Terceira. Certo? Se estiver muito rápido, gente, pode deixar nos comentários aqui, depois eu regavo. Ou se vocês tem alguma dúvida que não ficou meio explicadinho, pode deixar aqui tentando falar o mais detalhadinho possível pra vocês, fechou? Repetindo as notas da terceira parte, ó. Si, dó, sextinido e ré, sextinido. Sim, pessoal. Beleza? Quarta parte do solo. Ré, sextinido. Dó, sextinido. Si e ré, sextinido. Vamos ver até aí como que ficou tudo, todas as partes juntas, ó. Beleza? Aí, pra fechar, décimo oitavado do assinido de baixo. Lá, sextinido. Si, lá, sextinido e sol, sextinido. Beleza? Vamos fazer ela inteira agora pra ver como o solo ficou, ó. Aí, entra a parte cantando. Certo? Fechou, turma? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto demais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não deixa de curtir o vídeo não, tá bom? Tô vendo que muitos de vocês ainda não estão curtindo. Fechou? Até sexta. Tamo junto demais. Um forte abraço. Fui.